Obrigado, Glória Maria. De Campo Grande, vamos até Paranaíba, porque por lá o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul encontra irregularidades em licitação de R$ 787 mil na gestão do ex-prefeito Ronaldo José Severino de Lima. O ex-prefeito agora terá que se explicar cada irregularidade encontrada. Alex Santos. E o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul encontrou uma série de irregularidades em uma licitação aqui em Paranaíba. Trata-se do pregão presencial número 11 barra 2020 para aquisição de gêneros alimentícios a todas as secretarias do município no valor de R$ 787 mil 116 durante o último ano de gestão do ex-prefeito Ronaldo José Severino de Lima, o Ronaldo Miziara, que foi multado em 45 unidades fiscais de referência do Estado, o que equivale a R$ 2.088. De acordo com o TCE, com base no Acórdão 60 barra 2022, o ex-prefeito agora terá que explicar cada item sobre o teor das irregularidades encontradas, como por exemplo, o motivo da alteração do quantitativo de aquisição de cada produto. As irregularidades, conforme a imprensa da capital, também não param por aí. Durante a licitação, não houve divulgação também do valor estimado no termo de referência e nem no edital, o que para o TCE trata-se de informação imprescindível tanto para os interessados em fornecer os produtos quanto para a posterior aferição de irregularidade na contratação. Além disso, segundo o TCE, padece de irregularidade também a pesquisa de mercado realizada pelo órgão licitante sem a necessária análise crítica dos preços fornecidos pelas empresas consultadas, que em alguns itens apresentavam valores com diferenças superiores a 100%, o que para o TCE é inaceitável, conforme revela a nota técnica contida no Acórdão. Para o TCE, o desatendimento da análise dos preços compromete a validação do certame licitatório. A última irregularidade encontrada também relacionada à apresentação de documentos proforma destituídos de qualquer vinculação com o conteúdo das licitações em análise. Na avaliação do Tribunal de Contas, essas condutas constituem motivos suficientes à reprovação do procedimento licitatório do pregão presencial, que deve ser declarado irregular e demanda a aplicação de multa ao gestor responsável.